Glorificando o Santo Nome Por Meimei, Psicografia de Chico Xavier O professor contou em aula que, no princípio da vida na Terra, quando os minerais, as plantas e os animais souberam que era necessário santificar o nome de Deus, houve da parte de quase todos um grande movimento de atenção. Certas pedras começaram a produzir diamantes e outras revelaram ouro e gemas preciosas. As árvores mais nobres começaram a dar frutos. O algodoeiro inventou alvos-fios para a vestimenta do homem. A roseira cobriu-se de flores. A grama, como não conseguia crescer, alastrou-se pelo chão, enfeitando a terra. A vaca passou a fornecer leite. A galinha, para a alegria de todos, começou a oferecer ovos. O carneiro iniciou a criação de lã. A abelha passou a fazer mel. E até o bicho da seda, que parece tão feio, para santificar o nome de Deus, fabricou fios lindos, com os quais possuímos um dos mais valiosos tecidos que o mundo conhece. Nesse ponto da lição, como o instrutor fizeram uma pausa, Pedrinho perguntou. Professor, e que fazem os homens para isso? O orientador da escola pensou um pouco e respondeu. Nem todos os homens aprendem rapidamente as lições da vida. Mas aqueles que procuram a verdade sabem que a nossa inteligência deve glorificar a eterna sabedoria, cultivando o bem e fugindo ao mal. As pessoas que se consagram às tarefas da fraternidade, compreendendo os semelhantes e auxiliando a todos, são as almas acordadas para a luz e que louvam realmente o nome de nosso Pai Celeste. E concluindo, afirmou. O Senhor deseja a felicidade de todos. E por isso, todos aqueles que colaboram pelo bem-estar dos outros são os que santificam na Terra a sua divina bondade. Assim seja.